O que é isso? 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 Não? Só e isso? Tendo uma coisa Você disse que ela sabia que você ia fazer isso. Não, não. Ata tampa-se. Você vai pegar o papai. Se você vai pegar o papai. Se você vai pegar o papai. Aqui você vai pegar o papai. Sim. Você vai. Sim. É que é isso. É que é isso. A gente vai. É que é isso. É que é isso. É que é a mamãe. É. O que você está fazendo lá? 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.